Oi meninas, tudo bem? Já tava com saudade de fazer os vídeos, né? Já tem um tempinho que não faço vídeos, não apareço, né? E já faz, o Isaac já vai fazer, meu filho já vai fazer já três meses, dia 28, e eu tô devendo fazer os vídeos sobre ele, sobre o crescimento dele. Mas hoje eu não vim fazer o vídeo sobre ele. Na verdade eu peguei, eu tava assistindo uns vídeos e eu tenho a Jéssica, Jéssica Penteado, ela também é a mamãe, e ela assistiu o vídeo que ela tava falando sobre o mundo, o meu mundo no YouTube. E eu achei interessante, né, responder essa tag, né, e falar pra vocês um pouco, né, sobre o meu mundo no YouTube. Primeiro, é, a primeira pergunta, são quatro perguntas, né? A primeira pergunta é, por que você começou a fazer vídeos no YouTube? Então, eu sempre gostei de ouvir músicas no YouTube, é, sempre pesquisei no Google, né, especialmente nesse momento que eu tava grávida, Então, tudo eu pesquisava, e eu comecei a assistir sobre parto, né, sobre vídeos sobre partos, sobre gravidez, e fui, acabei assistindo alguns vídeos, acabei vendo alguns vídeos, né, sobre gravidez, e achei muito interessante, né, Porque, como eu moro aqui nos Estados Unidos, é, é, estou sozinha, porque a minha família toda tá no Brasil, tenho, tenho apenas um irmão aqui, então a gente acaba que vive muito sozinha, né, é, Porque aqui as pessoas são tão, são tão nadeles, ai, esqueci a palavra, sabe, tipo, você não tem o vizinho que baixa na sua porta, você não, tudo, tudo, onde a gente vai, as coisas são tão longe, você tem que, se você só anda de carro, não tem essa história de ônibus, Então, assim, o meu convívio mesmo é com o pessoal da igreja, sabe, minhas amizades são pessoais da igreja, Então, a minha companhia é mesmo o YouTube, sabe, minha companhia de, sabe, de assistir os vídeos, né, Então, eu senti vontade de fazer meus vídeos e, tipo, falar sobre mim, sabe, falar sobre minha gravidez, Então, até comecei a fazer os vídeos quando eu tava já com 30 e, acho que é 34 semanas, né, Eu decidi, mas eu queria ter feito desde o começo, mas eu tinha vergonha, que eu não sei falar muito bem na frente à câmera, Acho que vocês já perceberam, sou um pouco tímida, e foi isso, comecei a fazer, comecei a gostar, sabe, de, De assistir os vídeos e sentir vontade também de fazer. E a segunda pergunta é, você tem vergonha que pessoas conhecidas assistam seus vídeos? Sim, tenho vergonha, tenho vergonha porque, na verdade, você não sabe como que as pessoas vão te ver, sabe, Como elas vão, é, tipo, tem pessoas que acham que é ridículo, você fazer vídeo, você se expor sua vida, né, na internet, Então, às vezes você fica com medo das pessoas te criticarem um pouco, então, eu acho que eu tenho um pouco de vergonha, assim, Eu já tive alguns comentários de pessoas que, sabe, tipo, que riram, né, de alguns vídeos meus, eu sei que eu não falo muito bem, Mas, é, o meu jeito é assim, então, quem gostar, gostou, quem não gostar, que não assistam. Então, a pergunta número 3 é, você já passou por ofensas no YouTube? Não, no YouTube não, pessoas do YouTube não, mas, como eu falei, algumas pessoas já criticaram, falando que eu me exponho, exponho muito a minha vida, etc e tal, Mas, eu não importo com isso, porque, na verdade, o que eu tenho exposto é, na verdade, a minha alegria, o momento mais especial da minha vida, falando sobre a minha gravidez. Então, eu quero mesmo dividir esse momento, sabe, que Deus proporcionou a minha vida, sabe, que é maravilhoso ser mãe. Então, o que eu puder passar de Deus, o que Deus tem feito na minha vida, eu vou passar. Então, eu achei que o YouTube foi uma forma de eu falar de Jesus, falar do que Deus tem feito na minha vida, né, Eu sei que a gente tem altos e baixos na nossa vida, né, mas, é assim. E, a quarta pergunta é, você tem conquistado amizades no YouTube? Assim, eu não tenho muitas amizades no YouTube, não, até porque eu tenho poucos vídeos, Eu não sou de ficar comentando demais nos vídeos, eu assisto bastante, né, às vezes, assim, Às vezes, até uma amizade, eu posso falar assim, eu tenho até amizade com pessoas que nem me conhecem, Como assim, que eu gosto de assistir. Talvez também existem pessoas que assistam os meus vídeos e gostem de mim, me considerem como uma amiga, entre aspas. Então, tem algumas pessoas que eu já conversei, né, por message, né, que nem a Renata, a Renata mais, Matheus mais, já conversei com ela, né, uma vez pela internet. Então, eu desejaria, na verdade, de ter mais amigas na internet, de pessoas, de poder compartilhar experiências de vida, Experiências como mãe e etc. Então, é isso, né, são só essas quatro perguntinhas, e espero ter respondido bem, espero que vocês tenham gostado. E só pra finalizar o vídeo, eu queria deixar um versículo bíblico, algo que sempre Deus tem falado comigo, E eu quero compartilhar com vocês, que é, a mulher sábia edifica sua casa, e a tola destrói com suas próprias mãos. Então, tipo, eu, isso Deus tem falado muito comigo, né, sobre esse texto, porque a mulher sábia edifica sua casa. Falando sobre a mulher sábia edifica sua casa, Deus fala, né, a mulher que é prudente, sabe, a mulher que é inteligente, Que sabe organizar sua casa, sabe, cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, sabe, com sabedoria, né, Porque a mulher sábia, ela consegue tudo. Sabe, eu sempre digo isso, que a mulher sábia consegue tudo. A mãe, a esposa, ela consegue praticamente tudo no seu marido, sabendo agradar o seu marido, Sabendo falar na hora certa, sabendo entender o seu marido, sabendo, não só em relação a casamento, Mas em relação a amizades, em relação a trabalho, infinitas coisas, sabe, você tendo essa sabedoria, E principalmente buscando essa sabedoria de Deus, sabe, Deus, ele vai te iluminar, sabe, Ele vai te colocar em certos momentos, circunstâncias na sua vida, que ele vai saber te guiar, sabe, Te dar direção no que você tem que fazer, no que você tem que falar. E a outra parte desse versículo é, e a tola destrói com as suas próprias mãos, né, a tola, a insensata, né, Então, é isso, gente, é com sabedoria, sabe, porque eu costumo falar, né, que pra um casamento dar certo, Sabe, pra tudo em sua vida dar certo, você tem que ser sábio, você tem que ser inteligente, Você tem que fazer com amor, sabe, porque a tola é aquela que não tem paciência, É aquela que fala o que pensa na hora errada, sabe. Então, eu quero deixar isso pra vocês, né, esse versículo fica em Provérbios 14, Deixa eu ver o versículo aqui, é o Provérbios 14, Ai, gente, só um minutinho. Eu não sei o versículo, mas é Provérbios 14, alguma coisa. Mas, é isso que eu quero deixar pra vocês, sabe. A mulher sabe edificar sua casa, que fique isso, sabe, eu quero deixar esse versículo com vocês, sabe. Busque de Deus, sabe que tudo na sua vida vai dar certo, tá bom. Então, eu vou ficando por aqui, e logo, logo, eu não sei, talvez hoje eu ainda faça o vídeo com o Isaac, né, Do zero aos dois meses e meio, que ele vai fazer já três, dia 28. E ele tá dormindo agora, e eu aproveitei pra fazer esse vídeo. Tava aqui fazendo essa make, não sei se vocês gostaram, Mas é muito difícil fazer um vídeo, eu tentei fazer um vídeo de maquiagem, Que eu quero também fazer outros vídeos, né, não só sobre mãe, sobre, né, Como tem sido minha vida de mãe, sobre o meu filho, Mas quero dividir com vocês também, não é o que eu gosto de fazer, Amo maquiagem, eu amo mexer com cabelo, Unha, e depois da gravidez, eu tenho gostado mais ainda disso. Mas enfim, então tá, gente, fica com Deus, E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, Tchau!